Barbosa não domina, mas o José de Assis Aragão dá falta, que é cobrada imediatamente pelo time do Sport. Só que na tentativa, Joécio bateu na bola, foi para arremesso lateral. Aí a cobrança para o time do Grêmio, Elcio tomando posição. Gostada de Joécio de cabeça, é novo arremesso. Os movimentos iniciais do jogo aqui na Ilha do Retiro. É a decisão da primeira Copa do Brasil. Esporte Clube do Recife, Grêmio Futebol Porto Alegrensa. O jogador do esporte passou do lance, foi o Bertão, mas o novo corte, o novo arremesso. O José de Assis Aragão pede para o pessoal fazer uma limpeza aí. A manifestação da torcida na hora que o clube entra em campo, deixa tudo realmente sujo por aqui. Você vê só, aí no fundo do vidro, a quantidade de papel. Agora parece que está tudo bem, para o reinício do jogo, na cobrança do arremesso do Grêmio. Tentativa do Assis, ele passou da linha da bola. O Nando tenta. Vai evitando e conseguiu. Assis, o cruzamento encostado, a filigosa de coco, vai chegando os oestros. Sentou ali no marão, deu para alcançar. O lance que o povo fazia muito acerto. Redundou em perigo contra o esporte. Está lutando aí, tentando o jogador, Paulo Edílio. A retomada do esporte, Ayrton, boa de calcanhar. Marcos Vinícius perdeu para o alfinete, mas o árbitro dá falta. Deu falta de alfinete no Marcos Vinícius. Jogada do Ayrton de calcanhar, animou a torcida do esporte, está gritando ali, esporte, esporte, esporte. Ayrton. Ayrton na bola, no corte tranquilo, o Luiz Eduardo. Alfinete vai dominando pelo time do Grêmio. Contrapassando a linha, calmo, meteu entre as caletas, o jogador Lopes. Relateral para o time do Grêmio e bateu. Zero esporte, zero Grêmio. Aí é o que meteu. Cobrança dele, entrada do Rogério, fazendo corte. E sobra Marcos Vinícius, vem buscar. Mas entrou. Camisa número 5, André. Com pé alto ali, o árbitro deu a falta. Aí o time do esporte trabalhando com Edson. Lopes. Necete está na descenda, fez o lançamento. Marcos Vinícius deixou Barbosa, bateu, descenda. Boa defesa do Mazaroff. Pareceu ali por trás do jogador Barbosa. Vai trabalhando o Grêmio. E toque de Juca, não detenta. Termina a ser cabelo falta. Foi tocado por trás pelo jogador. Marcos Alcântara, falta na esquerda, para a cobrança do time do Grêmio. Está aí ajeitando Edinho. Com muito carinho. Para a cobrança pelo time do Grêmio. E o Rafael no percinho da trave. Edinho levantou. Cabeça na bola cortando, vem colocado o Ailton. E sobra do Grêmio. O Elcio toca na esquerda. Estava impedido. O jogador assim, o árbitro em cima do lance, atendendo bandeira. Falso Silva comanda um som de atrações. Flamingão do Falcão. Amanhã, uma e meia da tarde. O esporte vai tentando sair da defesa para buscar o campo de ataque. Rogério com Betão. Betão andou na meia direita. Um pouquinho do Barbosa por cima. Ele deu um empurrão, deu falta. É falta pela meia direita para a cobrança do esporte. O Betão faz o tratamento. Olha o Barbosa. Pensando alcançar a bola lá na lida. O fundo não deu. 89 a Globo. Pega para valer. Tênis Ben Barwell. Contra a coceira frio e aquele malseiro da transpiração. Aí o goleiro Mazzarotti. Para movimentar a bola pelo fim do Grêmio. Continua esporte zero. O Grêmio zero é a primeira partida. Da final desta primeira Copa do Brasil. O Ayrton gosta com o efeito. Para lá, dois cinco minutos. Você vai conferindo e confere também o placar da ilha. Esporte zero. Grêmio zero. Chegada forte aí por baixo do Ayrton mais na bola. Lateral cobrado pelo Alpimento. Se encostou com o Rogério. A sobra do Grêmio. Um adreço ao Toro Leipzig. Lino tenta de novo agora pelo lado esquerdo. Barbosa vai na marcação e o Elcio chega no apoio. Aí o lateral partido para cima do ponteiro. Invertidas as posições. A bola era retomada pelo Esporte. Só que o Artis conseguiu tocar para a releza lateral. Rosmério recebe. Tocando bola com o jogador Ayrton. Esse é Ayrton. Aí o ex-jogador do Grêmio. Passou por cima. Estava totalmente impedido o jogador Marcos Vinícius. Ele mandou seguir. O Grêmio vem na vantagem. Esporte retoma e Barbosa toca com apoio do Betão. Do lado direito o Betão tocou de volta para Barbosa. O toque dele é por elevação. Fica de graça com o Levin. Jogou calmo, tranquilo. Arrumou no chão. Soltou na lateral buscando o jogador Elcio. Aí ele aí tocando na bola. E o Grêmio tentando sair para trás. Lino. Proteseu bem a bola. Açúcar vai trabalhando. Chega por baixo e consegue retomar o esporte. Tem um óculos. José de Assis Aragão na pauta. Saiu o árbitro. José de Assis Aragão. Apontando a pauta para a cobrança do time do Grêmio. E você viu que a torcida deu uma tremenda fiada. Cobrança guiadinha. Ele busca o Nando. No primeiro toque, o Márcio Alcântara consegue de pé para a esquerda. A bola ainda fica para o Grêmio. Lino tentava o chapéu. Aí ouviu o toque do jogador Rogério. O Grêmio arruma para a cobrança pela meia esquerda. Jacar continua apontando zero a zero. O que acompanha a primeira da final da Copa do Brasil ao vivo pela Rede Globo. Tomado posição mais uma vez do Edinho. Batindo para a bola, Edinho. Tocando pelo meio. A cabeçada. A perigosa bola morreu por trás do gol. Apenas o tiro de retorno. O último inocente. Um filme imédito hoje em Superfílio. Está vendo aí o Cuca que fez a sua primeira tentativa perigosa contra o gol do Rafael. O esporte vai saindo com o Betão. Pelo lado direito da sua defesa. Marcos Início. Só que o Coutinho foi para o Betão. Tentou para Marcos Início. Retomando o Grêmio. Só que o Nando perdeu. Olha o Betão. Boa jogada dele na direita com o Barbosa. Lançamento do Barbosa. O corte certo na hora do André ajudando a sua defesa. E a bola saiu para a lateral. Daqui a pouco você tem a opinião de Raul Plasta. Que agora esporte zero. Zero também para o Grêmio. Olha a sobrança do Arremen. Rogério. Vai tentar quase que do Pico Mária levantando a bola. O corte foi de alfinete. Meteu a cabeça na bola com coragem. Joeste. Ela chegou devagar nos braços do Mazaropi. 89 a Globo. Pega para valer. Inter-Killin. Um mundo maravilhoso de cor. Mazaropi jogando curtinho com o Luiz Eduardo. Está ele aí devolvendo para o goleiro do Grêmio. E o toque é para Edinho. Zero a zero. Esporte Grêmio na ilha do retiro ao exercício. O toque errado do Edinho. O Averro vai partindo para cima. Marcos Vinícius tenta apanhar do lado direito da área. Pega esquerdo Luiz Eduardo na cobertura. É mais um lateral para o time do esporte cobrar até na direita de ataque. Vai ao lado. Eliminatório esta Copa ao vivo. O Círculo de Venezuela amanhã, 4 da tarde. Rogério. Recebe e levanta na direita. Ele estava impedido. Totalmente impedido o jogador do esporte. Quando ele demonstrou o árbitro conferido. Aí Raul, jogo muito estudado. O que você está assistindo aqui agora? É o jogo equilibrado. O Grêmio esperando para ver quem é o esporte. Pessoas veem, jogam em casa. Tem que fazer vitória. Tem que fazer gol. Mas não está sabendo como ainda. Faz uma tentativa pelo lado direito. Com Barbosa caindo ali nas costas. Do lateral Elcio. Mas não conseguiu ainda acessar o passo. Não conseguiu fazer o cruzamento. O jogo ainda não esquentou. E você confere aí que estamos para lá dos 10 minutos do primeiro tempo. O placar é esse esporte zero. Zero também para o Grêmio. E vai descendo para o campo de ataque com o Artinho. Elcio no apoio do lado da área. A marcação de Márcio Alcântara. O Elcio tenta o Márcio tanto combate. Jogada muito boa. Pelo menos a tentativa do Elcio. Só que faltou o campo para ele. Daí apenas o tiro de Márcio para a cobrança do Rafael. Amanhã surta num show de alegria. Torcida e confecção. Bob e Overson. Amanhã meio dia e meia. Aí o esporte com o Edson. Ele está no jogo. Vai trabalhando. Aí Orton. Sentava para o Edson. Ela fica no meio do caminho. No corte do Alfinete. A boa antecipação do Alfinete. Mas quando eu vim vai ir para o Grêmio. O toque era para o Ficca. E chega na cobertura. É o Ailton. O Ailton tocando a bola para o arremesso lateral. Já passando o Alfinete. Para profitear a cobrança do arremesso para o time do Grêmio. E o Aguado do Juca buscando o Alfinete. Ele dividiu com o Ailton. Melhor para o lateral. Só que distribuiu errado. No toque de André. No bate e rebate. Era fita para o esporte. Ailton. Vai dominando. Trabalhando o lateral. E perna esquerda lançou por cima. Marcos Vinícius arrumava de cabeça na ponta para o Edson. Só deu no arremesso lateral. Aí o Alfinete. Chegou cortando o Lopes. O complemento de Ailton. Cabeçada do Alfinete. Olha o lindo. Enganou. Enganou muito bem o jogador Barbota. Arrumou. Está jogando com o Elf. A volta dele foi para o Lindo. No toque do Elf. Paulo Exílio. Partido para cima do Joeste. Pode até sair um lançamento aí. Saiu o rasteiro. Na proteção do Ailton. Ele está jogando com o Vietão pela sua lateral direita. Esporte espetacular. Amanhã depois do Fantástico. É que no 0 a 0. Você acompanhando ao vivo pela Rede Globo. A primeira da decisão da primeira Copa do Brasil. Esporte grande. É o esporte trocando o passo. O Elf tenta alcançar. Não deu. Porque a bola é adequada. Até o bolírio. O Mazaros. Oito e nove. A Globo pega para valer. A linha Janel. Está na hora de Janel. O que sobra é a profita do esporte dominar. Trabalhar com o Márcio Alcântara até Ailton. Responsável pela classificação do esporte no gol de cabeça contra o Goiás. Olha a tabela do PSF no ponto futuro. Ailton. Tentou esconder a bola. Bandeira acenava para o juiz. Dando falta do lance anterior. Mas ele preferiu o lateral. Ailton recebe de volta. Esforçou com tudo ali o Cooper na marcação. Você acompanhou o lance. Cobrança já feita pelo Ailton. Lopes domina. Um toque na esquerda. Muito bom para o Elf. Saiu o ponteiro. Passou no alfinete. Ele bateu para cima. E avançou no lançamento. Encostada do Marcos Início. Ela beijou o esporte e foi para a linha de fundo. É esse o lugarzinho que o esporte arrumou agora do lado esquerdo. É realmente a melhor jogada. Essa que você vai no fundo do campo e busca o seu centroavante. O ponto de lança entrando para fazer de cabeça ou colocar uma bola se antecipar. Agora o Grêmio já tem demonstrado que é fraco em bolas altas. Na sua defesa, principalmente em cima do Luiz Eduardo. Tem falhado muito. Falhou bastante contra o Flamengo. Mas não foi aproveitada a oportunidade que teve a melhor da passagem até agora pelo esporte. E aí o Ayrton. O próximo ele buscando o Marcos Início. Se vem buscar o jogo. Arruma no chão. Luiz Eduardo. Vai tentando. Chupa aqui. Empurra. Colai da falta. Pelo lado esquerdo para a cobrança do time do esporte. Continua do 0 a 0 o jogo esporte. Grêmio. É a primeira da Copa do Brasil da fase final. Ayrton autorizado. Esporte que foi perfeito do Luiz Eduardo na primeira ou na segunda o esporte vai dominando. Lopes tocou. Marcos Início demorou no chute. Olha a bola voltando ainda para a versão. Escanteio. Bola bateu no André. O esporte vai para a cobrança. O primeiro escanteio no jogo tem o sino do esporte aí para a cobrança. É o Ayrton que está lá no fundo para movimentar. Levantou de cor com a bola perigosa. Mazaroff. De tapinha nela. Boa jogada do Espan. Devolução para o Espan. Aí arrepiou de qualquer maneira. O Kuka ajudando a sua defesa. Relateral. Esse é Márcio Alcântara. Do lado direito. O Bertão senta a tabela. Consegue trocar a bola. O Edson sentou o Lino. Bate para cima dele de novo. Meteu entre as canetas o Lino. Puxou na tabela. Aí apiantou, perdeu. O Lino recebe a sobra. O Paulo Edson atrapalhou a linha. Pede falta que não ouve o Ayrton. Pede a bola. Só se o Bertão chegou bem na cobertura. Rogério. O Márcio. O Márcio, você vê aí, perde calma. E vai tocando a bola com o Ayrton, o capitão. Ayrton, lateral, dominando pelo lado esquerdo. Continua zero a zero. Rogério, quando eu venho na frente do Nando, fez o lançamento. Edson, a sobra, o que usou a falta e a torcida protesta. Aconteceu, já ouviu, que a falta da minha esquerda, mas o Edson apanhava na frente sozinho. E o Aragão, como se desculpando com a torcida, levantou os dois braços. E ele continuou balançando a cabeça e admitindo ele. Aí o Sport arrumando com a Ayrton e batendo rápido. Edson partiu pra cima de novo. Já passou pra o pilhete. Cruzamento é de esquerda. Cicada de cabeça de qualquer maneira do Lino. Ayrton enfiou o pé esperto da cena, sutil do retorno. Música, humor e muitos prêmios. Tomilão do Faustão amanhã, uma e meia da tarde. Aí o lateral Ayrton, jogou no Grêmio. E o jogo paralisado, porque o Lino, número 10 do Grêmio, está caído próximo da grande área do Clilidão. E naquele chute que ele meteu a cabeça na bola, pegou no nariz. 89 a Globo, pega pra valer. Lindeza é com a Cárcer. Cárcer é com a Carelli. Música, humor e a Globo. Música, humor e a Globo. Tocando a bola pelo lado esquerdo Luiz Eduardo devolvendo para o Mazaroff Vai tentar sair de novo o Grêmio Volta a bola Luiz Eduardo Torcida do esporte vai protestando o jogo do Grêmio De novo nos braços do Mazaroff Raul Flávio O time do Grêmio é um time muito consciente É um time que está pensando em atrair o esporte para cima Para poder sair no contra-ataque O time do Grêmio tem jogadores velozes Tem o Kuka que arranca muito bem Tem esse Paulo Igibio número 11 Também que é muito rápido no contra-ataque E isso é mortal Agora o time do esporte melhorou bastante Já teve duas boas oportunidades Jogando pelas laterais do campo Pelo fundo do campo Com o Barbosa, com o Edson, ex-botafoguense Que brisa muito, vai dar uma canseira nesse lateral do Grêmio Mas tem que consertar os passos Errou muito até agora o esporte Dez passes contra três apenas do Grêmio E consertar esse meio campo Passar corretamente a bola Pode pressionar muito o time do Grêmio E vai para a pressão perigosa O time do esporte Marcos Luiz se sentou para a chegada de Joé Quem chegou rascando tudo São Luiz Eduardo Estou a bola para a tendência do lateral Você vai acompanhando os números Estamos chegando agora 20 minutos de jogo no primeiro tempo Forte 0-0 também para o time do Grêmio E o esporte vai chegando com o Joé Edson Petão domina E era muito bem para o Edson E Balãozinho tocou uma boa bola na direita para o Joé Ele é marcado pelo Lino Aí Petão chegou lá tocando Uma bola só foi direto para a linha do fundo Da apenas o quilo de neta Top Model A nova novela da Jets estreia em setembro Amanhã você tem o grande prêmio da Bélgica Às nove e meia Ao vivo aqui na Globo Aí o Mazaropi na sobrança Abrindo a bola mostrando Luiz Eduardo Luiz Eduardo devolvendo a bola para o Mazaropi É o primeiro jogo esporte grande nessa fase final No próximo sábado Quatro da tarde será em Porto Alegre Aí sim essa partida Decide a primeira Copa do Brasil E aponta Um dos representantes do Brasil Da Libertadores da América no próximo ano Luiz Eduardo Recebe e trabalha O Edson marca a distância Veja aí o toque de alfinete Batando a jogada Lino Fazendo a pera com o Fica Segura o carrinho Lopes tomou E o Edson passou bem do Lino Esconde a bola Tocando para Ayrton Na esquerda o Edson pediu Ele demorou Quando deu por dentro Luiz Eduardo conseguiu fazer o corte Torço do Nando Foi muito grande para ele Aí no detalhe Mas não alcançou Não evitou a saída na bola Ayrton cobra o arremesso E Ayrton bota no chão Trabalha Ayrton Capitão Lançamento é por cima Edson corre atrás A proteção do Luiz Eduardo E apenas o tiro de meta Oito e nove A Globo Chega para a Valeu Consórcio Tipão Esse é nosso Cascadeão Continua 0 a 0 Esporte Grêmio Na Ilha do Retiro Aí o Mazaropi Que agora bastante Para a cobrança Do tiro de meta Está na dele Não tem pressa E o perna direita Manda a bola na frente Cabeça na bola Lopes A bola ganha altura Não ganha distância No toque de Rogério O perdão apanha e sobra Barbosa aposta no lance Chega na frente Levanta uma bola perigosa Marcos Vinicius Marcos Vinicius Marcos Vinicius Editou a saída Tocar O placar O placar continua 0 a 0 Barbosa Rogério E o perfil Sabe a saída do retiro Não Essa jogada é uma Consequência do erro Do meio-campo Do esporte O Rogério Número 5 Depois de santeia Agora vai sair a cobrança Agora a perigosa pelo alto Rafael Vinicius Ajeita Adiantou Perdeu Pediu a falta Que não existiu De seu árbitro A tentativa Do acir Rogério Não alcança Elson Cesa o lançamento Agora em cima do nosso Árbitro da falta No jogador Artista Missa 7 O time do Grêmio O artista Bastante Resultado O árbitro Vai conversar Com ele E você acompanha Os números Do jogo Para lá Dos 25 minutos De jogo Neste primeiro Teste Porto 0 Grêmio Também 0 Dia do retiro Recife Pernambuco Imagem da primeira Copa do Brasil Ao vivo Para você É a primeira Partida Desta fase final Grêmio arrumando A bola Para a cobrança Da falta E como sempre Gol Edinho O artista Perto dele Você está vendo O detalhe Rafael Edinho abriu Para o artista A ponta esquerda Lançamento É rasteiro No meio Do caminho E o corte Do jogador Lopes E a sobra Ainda do Grêmio Edinho Sentava Para o Elcio No corredor Bertão Recuando De uma larga Distância Encontrando Rafael E o medo Do Rafael Foi grande Que essa bola Ficasse Antes dele Chegar Cabeça Na bola Luiz Eduardo Lino Arruma Sobra Elcio Chega Com tudo Bertão Bola Sai para Relento Lateral E a movimentação É para o Tino Do Grêmio Espação Do Marcio É mais um Arremesso Para o Grêmio Movimentar Pelo lado Esquerdo De ataque O Marcio O Marcio Foi ocupado Com o lado Esquerdo Da sua defesa Apontando Organizando Orientando E o Grêmio Na cobrança Do arremesso Com o Elcio E tentava O Nando E o Nando Chegou O Marcio Se não chega De última hora E na repetição Daquele lance Você lembra Há poucos Fora Parecendo perdido O Nando Foi acreditou E conseguiu Um arremesso Para o lateral É ver o Grêmio Que mantém O ataque Pelo lado Esquerdo Placar De 0 a 0 Na ilha Aí a cobrança Do arremesso Nando Domina A recuada Que ele deu Foi no meio Do caminho O corte A bola Para a FI Levantou A FI Passa a bola Pelo alfinete Depois de passar Pelo FUCA Quem domina É o EZ Está ele aí Ponta esquerda Que veio recuando Ajudando A sua defesa Agora vai Partindo Para o ataque Primeiro estourado Em cima Do alfinete Na sobra Um passo Ruiz Paulo Eugênio Tentou Pegar de novo Só que pegou Na frente Ayrton Cobrindo Ayrton Botando Para remesso Lateral Sobrança Que é o finete Você está vendo O camisa Número 2 Aí do Grêmio E o FUCA Pedindo no peito Olha o FUCA Roubou A bola Vai trabalhando Aqui na meia-direita O lançamento Dele para ninguém Foi lá Para abraçar Sozinho De graça Ao Rafael É Está difícil O Grêmio Entrar Pelas laterais Do campo Buscando a linha De fundo Porque é uma boa Marcação Do Betão Do Ayrton Pelo lado Esquerdo Há uma cobertura Também O Rogério Sai Para marcar Essa jogada E o Márcia Pelo lado direito Com o Ayrton Está bem fazendo Fazendo a cobertura Do Ayrton E o Grêmio Não consegue E a linha Não foi nem uma vez Não foi nem uma vez Até agora Enquanto que O esporte Já foi Três vezes Com Barbosa E com o Edson Sobrança Do Ayrton O Joércio Veio buscar o lance O toque dele Para Barbosa O Edson Chegou empurrando Barbosa Continua com ela O lançamento Foi do Rogério E o corte Foi do Edson Olha o Lino Só que no toque A bola fica conversando Ele deu falta Do Rogério No jogador Lino Amanhã Suza Um show de alegria Torcida e confissão Bobiou Gançou Amanhã Nem o Dia E o Lino Tentar bater É Edson Você vai acompanhando Ao vivo O 0 a 0 O Esporte Grêmio É a primeira partida Da final Da Copa do Brasil Rafael perdendo Primeiro Vai João de Graves Edson Trabalha do lado Descendo Parte para cima O alfinete Vai na marcação Marca os inícios Só que no corte Do Luiz Eduardo A bola fica de novo De graça Para o Esporte Esse é Lopes Levantou Buscando Barbosa Escondeu a bola Deu um toque Houve um toque De mão do Lino Ele levantou o seguido Esporte Vai com a bola Ayrton até Edson Cortando a Fizz Para ajudar Ayrton Aí a Fizz Toca na bola Sai para a lateral Cobrança rápida De Ayrton Lopes Recebe na meia-esquerda Toca a bola Para Rogério Estava livre Esporte É todo pressão Esporte de cabeça Marcos Vinícius Sentou para Barbosa Luiz Eduardo na hora Esporte difícil ainda Toque de cabeça De Barbosa Joeste correu Atrasada É tempo Para a proteção Do Elcio E o acessamento lateral Para a cobrança do Grêmio Toque Móvel A nova nova da sete Freia em setembro 89 a Globo Pega para valer Tênis Pé Baruel Contra a coceira Descreve em aquele Malcheiro Da transpiração O Esporte tem direito A cobrança de falta Pela meia-direita O placar Continua apontando Zero a zero Na ilha do Requeiro Para lá Nos 30 minutos É o primeiro tempo Do jogo Pertão na cobrança Levantou Olha o Ailton Só que o Bandeira Está batendo o impedimento Do camisa 3 Do cartão do Esporte Ailton Grande prêmio Tateu Que amanhã 9 e meia Aqui na Globo Reparem bem No replay Sempre Que o ataque Do Esporte Todes Já aconteceu assim O jogo contra o Flamengo Grêmio e Flamengo A zaga do Grêmio Perde toda No chão Ela é boa Mas no alto Ela é fraca O abraço do tiro Que nessa Pelo Mazaroff De perna direita Cuca fica com a bola Depois de ganhar Do Lopes Só que o Paulo Exílio Estava impedido Pela ponta esquerda Saiu bandeira vermelha O senhor Flávio Carvalho Apontando E o Esporte Processando a cobrança Está jogando o Esporte O Betão Olhou para lá Olhou para cá Passei de dúvida Prefere para o 5 Marcos Novamente o Betão E ele vai fazendo Uma marcação Homem a homem Agora No toque Para o Marcos Vinicius Ele perdeu a bola Para o André O Betão concedou Na devolução Contou o Marcos Vinicius É a vez do Grêmio Olha o Egídio Mola está dentro dele Pelo alto Assis corre Mas ela fica Com o Marcos Alcântara Descobrindo pela direita O Parcosa Era o Betão Que não dominava Olha o Pouca Abriu para o Açor Do Alfinete Roupou bonito a isso Lançou melhor ainda Para o Joeste Marcação do André Está valendo nada Ele deu a falta Do André No jogador Joeste Cobrança de Ayrton O Betão domina Pelo esporte Levanta acreditando Na penetração Do Joeste O corte de cabeça Foi de Luiz Eduardo Barbosa não dominou A sobra O Betão também Não alcançou E o Grêmio Vai com o Paulo Evite Elcio Chega o Lopes Elcio apenas protege Vista para sair E arremesso lateral Para o time Do Grêmio Batem Foi 39 A Globo Pega para valer Sinterkilling Um mundo maravilhoso De cor Aí a cobrança do Grêmio A bola é para o Nando No tique da bola O Márcio Alcântara Foi traído Mas só que O árbitro Deu empurrão Do Nando No zagueiro do Sport Daqui a pouco Você acompanha Os melhores momentos O terceiro e primeiro tempo Com o Léo Batista E vai ouvir O Raul Plata Para o Sport Dominando Marcos Vinicius O sexto é com o Lopes Tocou no meio Joeste Marcos Vinicius Só que o Joeste Não acompanhou o passo Do Marcos Vinicius A bola é adequada Até a nossa rocha E daí Calmo e tranquilo Tentando a esquerda Com Paulo Evidio Primeira cabeçada Do Rogério Subiu e conseguiu A segunda Dissendo bola Com o Betão Rogério De volta Marcos Vinicius Corrado pelo Luiz Eduardo É falta Na meia direita Para o time do Sport Bater O Lino está reclamando Do árbitro José Luiz Aragão O Bremio Já cometeu Nove faltas O Sport Cometeu seis Preparando o Betão Ele toma uma larga distância Saindo do vinho Aí no perfil Olha só a preocupação De Mazarov Na formação Da sua barreira O Betão é autorizado Partiu para a bola O Betão Bateu o post Ela vai passando A direita Do gol de Mazarov E apenas o tiro De meta O sexto dos anos Da nova novela Da Ipens Estreia em setembro Se acompanhou o replay Da cobrança De falta do Betão No próximo sábado O Sport joga Esbosto Alegre Contra o Grêmio A chamada Partida da Volta Partida que desfide A Copa do Brasil A primeira Copa do Brasil O bravado Trinta e cinco minutos Acompanha ele E o gol ainda Não apareceu no jogo E o Sport E o Grêmio Também zero Tentativa do Edson E o Terri Só foi obstruído Disse o árbitro E a cobrança Para o time do Sport José Biasu Aragão Conversou ali Com o Aci Chamou ele Num canto Daí Dando uma bronca Do cabista Sete do time do Grêmio A cobrança de Ailton Forte no centro A boca do gol Luiz Eduardo No copo Edson Na sobra Toquinho por cima Esse é Barbosa Tem tempo na área Até Edson Levanta a bola Piada de cabeça Pelo meio Do Marcos Vinícius Quem chegou primeiro Foi o Mazaros Olha no replay Outra vez O driver do Grêmio Não consegue Pegar em cima E o Sport Outra vez Santecipa E faz a cabeçada Ganhou todo O Sport até agora E Edson Conseguiu tocar a bola Para acender O lateral O Sport É todo pressão No momento Levantou O Joé Assustenta Aliás Bola por cima O Sport já conseguiu Dar duas cabeçadas Para o gol O grande de apenas uma Paulo Egídio Vai embora Está protegendo Bem a bola Escapou do Betão Seu recuado Cuca passa A balinha da bola Mas o Nino Toca do lado Descrito para o Elton Olha o Paulo Egídio E o bonito Nando Ganhou Saiu O goleiro Paca No Rafael E a sobra Vai com a Ayrton No lance De muita sorte Na bela Saída Do goleiro Rafael E o Joeste O camisa 10 Do Sport Está caído E o Mazaros Que vinha Que vinha Para aí Resolva A situação Do Joeste É preocupante Vimos aí No replay A boa saída Do Rafael 35 anos Muita experiência Ele saiu E joga a perna Esquerda E faz a grande defesa O perigo Realmente Olha o desespero Aí Raul A imagem Mostrando O desespero Do Joeste O pessoal Do Grêmio Inclusive Fazendo um apelo Para sacar a raça Do atendimento O Mazaropi Desesperado Que o Aragão Paralisasse a partida O Aragão Mandando o jogo Continuar O Mazaropi Quase fora Da grande Velha Já está Escapou Aqui O Joeste Realmente Preocupando Muito Departamento Médico Do Sport Antigo Foi uma Subida Com o Lino Eu acho que houve Costa aí Que você viu A pouco O sangue Está sendo Atendido Aí o Joeste Eu pego No nariz Onde sangra Muito A gente espera Que esteja Só realmente Isso Porque o nariz É uma parte Muito contida E qualquer Batida Que aconteça O sangue Desce Desce Com toda A vontade Parece Exatamente Isso Que aconteceu Foi o nariz Uma Puceta Uma bicicleta Do Lino Mas de qualquer Forma de rio O Grêmio Tem Mais Futebol Para se defender Mas é um rio Muito experiente Num contra-ataco Ele consegue chegar Ele teve o melhor Momento Da partida Agora Em que o Rafael Falvou Colocando a perna Em esquerda E fazendo Uma grande Defesa Esse é o Grêmio Perigoso E tem jogado Sempre Um segundo tempo Melhor Que o primeiro No esporte Ainda não deixou Citar muito A gol Você não consegue Olha o replay O Lino Número 10 Faz Meia puxeta No exato momento De pega no nariz E bateu Com a cabeça No chão Aí Mais essa E ele sai de campo Para ser atendido Para continuar Sendo atendido Continua o placar De 0 a 0 Esporte Grêmio Você acompanhando Ao vivo Pela Rede Globo É a primeira partida Da fase final Da Copa do Brasil Lateral cobrado Terou a primeira E o Kuka Inverte o Fumpato Quando a bola Para a tendência De novo 8,9 E a Globo Pega para valer Caninha Jamel Está na hora De Jamel Aí o jogador Ayrton O Esporte O Esporte no momento Com 10 jogadores Em campo Continua sendo atendido Fora Os OS O Zé Não colocou ninguém No aquecimento É apenas a palavra O Departamento Médio Para saber se será a condição E se ou não De continuar no jogo Saiu daí do detalhe Do atendimento Fazendo O atendimento Fazendo o atendimento Para ver se dá Para continuar Ele tem um Ismael Seria o jogador Imediato a entrar Titular Até bem pouco Tento Conselho direito Estaria uma mestilha Eu acho que ele colocaria o Ismael O Esporte no momento O Esporte no momento O Esporte no momento Ainda pegou o Superfilho Olha só como está o olho dele Pegou o Superfilho ainda Realmente uma pancada feia Nariz Superfilho está inchado Reparem Direito Em cima Muito inchado Mas vai terminar Já já E dar tempo No licear E ver Que há condições De continuar Ou não Seria mais interessante Não dá mais Não dá mais Com o Joeste Olha o Esporte perigoso Marcos Ulisses Lincou e bateu mal Gostou longe Na minha O jogo Apenas o tiro de meta Brás 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 Tramados 40 minutos Você acompanha Faltando menos de 5% Para terminar No primeiro tempo Do jogo Esporte 0 Grêmio também 0 É a primeira partida Da fase final Desta Copa do Brasil Não dá mais Para o Joeste Daqui a pouco A substituição 89 A Globo Pega para valer Carelli Distribuidor Para o Oeste Campo Morão Destratou E Vila O campeão Da terra O Mataroff Para cobrança De retorno Subiu Tentou Não alcançou Cuca A sobra De André Uma pro Lino Passou Passou Cuca O Artis Não dominou Ela bateu Na conta Sabota E falta Ele mandou Segura Escondeu Bem esta Vai se reclam Até a Hilton Quando a bola Rafaela Ele toca Para o Márcio Alcântara Continua 0x0 Daqui a pouquinho O André Desassinou a súmula Com a número 16 Entra no time de esporte No lugar do Joeste Preferido Preferido então O André O André Jogadores também Na cima de tudo Muito compacto No meio de campo E o André O Sport Toca a bola Com a Hilton Saiu o Betão Armou para a Hilton Lateral pelo lado esquerdo Ele corre atrás A proteção De Alcântara Ele tocou E o Alcântara Tocou para a Hilton Quer dizer O Ailton Ternão no escandeio Aí Pegou lá de ferro Na participação Do Alcântara Vai Tentadeva Estudindo a platena Da camisa Dos OS E o André Tem 21 anos de idade Joga de meio campo No time de esporte O pessoal do Grêmio Estava querendo Outro tipo de cobrança Que não fosse o escandeio O BF do Zaragão Mandou botar no escandeio E vai bater É o extra Levantou de curva o extra Novo escandeio Corte de cabeça Do jogador lindo Olha aí Todo mundo arrumado A expectativa é grande Na boca do gol No finalzinho Desse primeiro tempo O Cuca Está aí O Nandes Também Todo mundo ajudando A defesa A espera da bola Tirava ela Bola apertada Lá pelo outro lado Mazaroffi tocou na bola Outro escandeio Terceiro conseguido Agora do outro lado Daquilo ainda do primeiro tempo Você consegue o replay A cobrança do Efton Realmente perigosa E o único jogador do esporte Que está no campo Do time Ternambuçano É o goleiro Rafael Prepara-se aí Com a perna esquerda Isso pode ser o último escandeio Nesse primeiro tempo A meia altura A bola vai passando Passando O 4 escandeio conseguido A galera deu aquela espiada Descanteio cobrada Com a perna esquerda Outra vez Pega a defesa do Grêmio E ainda bate no ombro A bola Lá vem outra cobrança A meia altura Que está feita A roubatida Foi do André A bola saindo Para a revista O lateral Continua 0 a 0 O esporte Grêmio Daqui a pouco Um dos melhores momentos Desse primeiro tempo Com o Léo Batista E você vai saber Como é que estão o time Estaticamente Tecnicamente Com o Raul Blasma Ela vai saindo Não chegou a sair O grande domina Edinho 89 A Globo Pega para valer Com sorte Que tal Este é nosso Cacabel Olha o Marcos Início O toque dele Luiz Eduardo Está passando Pelo time do Grêmio Aí a torcida do esporte Com caranga e tudo Esporte na cobrança Para ver mesmo o lateral Barbosa tentou Desenvolver o pro Betão Por cima Na direita Olha o André Girou o corpo De perna esquerda Ela fica no meio do caminho No corte do André Arrumando agora Com o Paulo Exílio Batiu para cima do jogador Rogério O lateral O esporte sobra Estamos chegando Passando dos 45 Agora Para lá Dos 45 O esporte do tempo Do primeiro tempo Está saindo o Joeste Aí Cheio de hematoma E numa jogada Que é bom dizer Não houve culpa Do Lino Estava na área O Lino Estava fazendo o corte Limpando a sua defesa Ele não teve intenção O Joeste No arrojo Muito grande Botando a paqueta Em tudo quanto é bola E o pé do Lino A chiqueira do Lino Ajudiu não só o nariz Como o olho Que conseguiu aí Do Joeste Na meia direita Mais uma cobrança Para o fim do esporte Tomando posição Betão Vai ser autorizado Betão O placar Continua 0 a 0 Demora bastante Betão Sem dúvidas Levantou Olha o Ailton Tenta Não alcança Está apenas No estilo de meta Eliminatórias A Copa ao vivo O estilo de Venezuela Amanhã 4 da tarde Você compere O replay Da cobrança De falta Do jogador Betão Por trás Do gol O gocenas No estilo de meta Para a cobrança Do fim do jogo E o que é feito Agora pelo Mazaroff Corta de cabeça Ailton Toma até o primeiro Ele está dando os descontos Da paralisação Desse primeiro tempo Ao fim do esporte Toca a bola Mostrando o Mando Só com um passe Muito agendado Márcio Alcântara Cortou o Rafael Pediu O leque O quadro até o Rafael Ele falta de volta Agora mostrando a Irta O esporte tenta sair Para mais uma tarde Lançamento O Sine Edinho Repassando firme de cabeça O esporte muito bom Do Assis Paulo Evides Recebe Ele está Na minha esquerda Devolveu para o Assis Chega Rogério Que desarma o ataque do Grêmio A Irta O lançamento Cabeçada do Marcos Vinícius A intenção era para o Edta Só que ela fica de graça Com o alcimento Aí o André Sai jogando Traz a bolinha com ele E vai ao time do Grêmio Tentando sair da defesa Para o campo de atalho Antes da chegada do Assis A chegada do Ayrton Conseguiu O Romualdo Mestre de esporte O Romualdo Mestre de esporte Qual a situação do Jair O próximo jogo Não, fisicamente não Ele teve Não teve fratura não Mas Apagando o olho Fechou a pauta Superior Totalmente fechado Só que ele já monocular Ele não dá para jogar E a bola vai ganhando A linha de fundo Para cima de nessa cobrança Para o time do esporte Saiu de novo Para você no detalhe O S Você está vendo Que o tempo vai passando É uma soma Está estressando Agora vai ter o atendimento Médio No próximo sábado O jogo do esporte É lá Em Porto Alegre No estágio Olímpico Uma medida que Percibe Nesta Copa do Brasil Privilégio do Grêmio Por conta da belíssima campanha Que faz o Grêmio Até agora Nesta Copa do Brasil O Antré fez o lançamento Sendo alto O Assis usou O braço esquerdo Primeiro toque Do segundo tempo Para a cobrança Do time do esporte Está tomando posição Para movimentar E Ailton Segura na cabeça A Barbosa Pela porta direita É vinho Segura e perna à esquerda Quem segura de cabeça Foi Márcio Alcântara Ainda Ailton Maduro Ali Barbosa Nem vai tocando na bola O André conseguiu roubar Mas só se deu No arrepesso lateral Depois do corte Do Joel Do Melcio O lateral O Levido Não avançou Sair Deção Buscando Capitão Ailton Está menos obstruído Aí na cabeça Da área com ele Cerro a ver O esporte Grande estádio Da Ilha do Retiro A Copa do Brasil Ao vivo para vocês O cortou foi o André Vocês viram Essa saída de bola Do esporte O campo O espaço Que teve O recito O Grêmio marca Aí Exatamente aí O Grêmio esperando O esporte Para fazer o contra-ataque A bola O André conseguiu Tocar A bola feita de graça Para o time do Grêmio Ao primeiro Do lado direito O Esporte O Esporte O Esporte Vai A Cis Resulta a saída Partindo para cima Aí eu estou na marcação A Cis Estourou em cima De Ayrda Aí eu acordei Com o lateral Tinho do Grêmio Tinho do Grêmio Pela amanhã Quatro da tarde Aqui na Globo O toque O toque do goleiro Rafael No time recebe Com o Márcio Alcântara Aí o Rafael Estava dando Na beleza Do Grêmio O Esporte Porque no jogo Com a Hilton Esse é Barbosa Ele é marcado Pelo Elfio Onde a bola Vai seguindo Com a marcação Deixando a bola Com o Betão Rogério Demorou Porque o cadê Um topinho Mas é de André Marcos Vinícius Volta para Rogério André Quem chegou Marcando Foi Lindo Tomando a bola Paulo Envio Desculpa Tentou no meio de dois Deu certa jogada Lindo tentava Para a Fuca Pelo lado esquerdo A antecipação do Betão O passe Do Betão Barbosa tentou Bandeira Deu saída de bola O arreleiro Importante É para a cobrança Do Sino Grande O quarento Mais louco Do Brasil Trapalhões Amanhã Sete da noite Olha a cobrança Do arreleiro A cabeçada Do Fuca Segundo de graça Para Márcio Alcântara Aí o Rafael Continua 0 a 0 Jogando bola pelo lado esquerdo Capim intermediário Trabalho é a Ilta Volta para na revolução Com Márcio Alcântara E também O time do esporte Intentando chegar no campo De ataque Agora na direita O Barbosa pediu falta Ele deu falta de Elcio Do jogador Barbosa Está seguindo aí para a cobrança E o goleiro Mazaroff Na expectativa Cobrança é feita Barbosa tenta de longe Joga para longe Apenas no tiro de meta Apenas no tiro de meta Música Humor E muitos treinos Dominão do balcão Amanhã Uma e meia da tarde Luiz Eduardo aí Devolvendo a bola Para o Mazaroff O gol ainda não apareceu No jogo O zero para o sope O zero para o fim do grande Ele está acompanhando ao vivo Pela rede Globo A primeira Copa do Brasil Subida de cabeça de Ailton Chegada também Vietinho Redacto respondendo Pelo grande Ele manda Tomina entrega Coutinho voltando Boa do Cuca Passa do primeiro Cuca Inventando o combate André Tomando a bola pelo forte Márcio Alcântara Abrindo com Betão Lançamento de Betão Bateu no jogador do Grêmio Mas aproveita a sobra O Badoja Esteve marcado por três Ele joga a bola em cima De Paulo Eugido Paulo Eugido Passava do primeiro Não deu para prosseguir No lance O lateral Para lá no fim do jogo Só fizeram o Grêmio O segundo tempo No estado O André vai trabalhando Pelo esporte Marcos Vinícius tentou Luiz Eduardo Roubando a bola por baixo Claro que deu falta Luiz Eduardo Tomando posição Vai procurar o jogo aéreo Vai levantar na boca do gol E o Mataroto Está entreocupado Luiz Eduardo Tomando a sua sexta Pauta no jogo E o Mataroto Está muito sentido Agora tudo pronto Prepara a sucessão Para movimentar Acabou de 0 a 0 Bateu o rasteirinho A tela foi com Barbosa Ela chega na linha de fundo O ângulo é muito pouco Ele consegue o escanteio Na chegada do Elça Agora bateu no lateral O escanteio para o giro E pode bater Saiu Barbosa Ele mede Agora procura ali O miolo da área Você vai ver Daqui a pouco Veja o Cuca ajudando Como senta a sua defesa E vai sair a cobrança Que vai ser feita Através de Ayrton Ele reclama o local Bandeira está ali Vigilando Ayrton não gosta Escuta ali Levemente Com bandeira Vai sair a cobrança Espeitativa grande E espera da bola Levantou Ayrton O corte de cabeça Agora vai passando Vem que é finalmente assim E toca para a remessa O lateral Um momento de muito perigo Contra o gol do Margarota É sempre nos escanteios Mais uma vez O Barbosa ganha na cabeça Não foi bem de cabeça Pegou mais de cortes A bola Não chegou a tocar Com perfeição Mas fica vivente Mais uma vez Que a defesa do Grêmio Continua falhando pelo alto E é uma das possibilidades Do esporte Marcar É nesse tipo de jogo É uma cobrança de escanteio E uma bola de linha de fundo Pode acontecer isso aí Está bem de novo O time do Scott Marcio Alcântara Quase perde para o Nando Não pediu tocar a bola Para Ayrton E é tão pedido Pela lateral direita Ele prefere pelo alto Buscar a Barbosa De cabeça ajeitou Redondinho para o André Novamente a Barbosa André Muita bola para a perna esquerda Gritou bonito Lino Tocou Barbosa Faltou o mergulho Do Camisa 9 Marcos de risco Bola passou na cara dele Direto para a linha de fundo Dá apenas um tiro De retorno Só tira no replay A bola foi muito bem Muita Faltou um pouquinho Acreditar um pouco mais Fazer o mergulho Como você disse Marcos Mas foi uma boa jogada Oitenta e nove A Globo Chega para a Vale Tênis tem para o El Contra a Corteira E aquele mal cheiro Da transpiração E o Grêmio vai se defender Do como pode A bola sobrando Lino André Tocou na bola Pegou numa boa Bagosa Casteirinho Entra e a pata De qualquer maneira É o primeiro toque Do jogador Barbosa para a linha de fundo Uma Ponte mais Uma muito boa Que fez o time do esporte Aí o Barbosa lamentando É o erro do Lino O Lino tentou fazer o passe A bola Bateu Agora o grande erro Do Barbosa Ele põe a bola Para cima Entrava sozinho O Marcos de risco Colocou no são A zaga Do Grêmio Aí ela é boa Cortou Vai subir de cabeça E tem um primeiro Aelta Fez o corte Elcio tenta Fez a primeira Bagosa André Domina Bota no são Gira bonito Na direita Aí o Betão Pensando para André Chega por baixo Que é rio De qualquer jeito Fazendo o corte Você consegue No replay Chegou na bola Chegou bonito E na bola Exatamente na bola E a tendência O lateral Para o time do esporte Bateu Aí o Betão Está de sequer O André Está na linha De fundo Ele vai para o Barbosa De calcanhar A bola Era para o Betão Só que paria E a tendência O Betão Bola para a tendência O lateral Música O humor E muitos prêmios Dominão Do baustão Amanhã Uma e meia Da tarde No próximo sábado O Grêmio joga Contra O time do esporte No estádio O Líder Com o Porto Alegre O jogo da volta Depois da cobrança O Pucca toca a bola Paulo Edilio Corre Marcos O piano Mas vem buscar Recebeu falta Do jogador Betão Acompanha aí O que acompanha Estamos chegando Aos 10 minutos Agora Confira 10 Do segundo tempo Esporte 0 O Grêmio também 0 Estádio da Ilha do Retiro O campo de propriedade Do esporte Aqui no Recife Sobrança guiadinho Chegou de cabeça Contra Ailton Sobra de Pucca Vai protegendo Ainda Pucca Grigou de novo Não Ailton fez o pote O que sobra De Paulo Edilio Conseguiu jogar com o Lino Vai passando o Lino Na esquerda Ailton Encosta A bola Saiu Para a revenda O lateral O time do Grêmio Tentando chegar Pelo lado esquerdo Sobrança do jogador Elcio Vez aí no detalhe Camisa 4 A antecipação De Márcio Alcântara Betão Na sobra Meteu Entre as canetas O jogador Elcio André Numa boa troca De passes Com a voz Tocou a bola Mostrando o Marcos Vinícius Ela chegou Redondinha No pé dele O que é Edson Só que vai tocando Eficiente Agora do ataque Ali ao todo Lançamento O corte Finalmente Fica a terça Do Lino Ailton Sobrou No toque rápido De Paulo Edilio Na conta De lei O contra-ataque É perigoso No Grêmio Assim Ailton Está na marcação Ele toca A bola Para o Nando Está impedido Fiz de bandeira Amarela Você está conseguindo Aí o Alberto Ferreira E se conseguiu Também Foi Doze Aces Aragão Oitenta e nove A Globo Pega para valer Cinco Filmes Um mundo Maravilhoso De cor Aí na meia Esquerda Sobrança Da falta Para o time Do esporte Ailton Bate De perna Esquerda No primeiro Toque Para a volta De esta bola Boa Do André Vai na perna De esta bola Batando Sobra de boca Da duro Lopes Conseguiu tocar A Nando Fica de primeira Aze batendo O Márcio Alcântara O Esporte Retomando a bola Só que hoje A falta De este José Que a cinza Não empurrando O jogador Do esporte A falta Para o time Do grande Bateu O último Homem Do centro O filme Nave Doze Em super Fique Você confere A falta Aí do replay O time Do esporte Vem marcando Pressão Agora Aqui No campo Do Grêmio Tentando De se tirar Partida Com isso O Grêmio Vai ter Uma chance Maior De fazer O seu Contra-ataque Até agora Não teve Tanta oportunidade Assim Agora Abra-se Um campo Maior Para o Filho Do Grêmio E o Esporte Vai Para a De seguida O lateral Para a Contra Do Filho Do Grêmio Pela Direita Para ir Ao Filho Para o Movimentar É Junta Linha Que Divide o campo Nando Dá o Primeiro Toque No Segundo Rogério Rouba Bola Lopes Faz o Lançamento Marcos Vinícius Recebendo Calcanada Sobem Para o André Chegou Lino Por trás Deu Falta Do Lino Falta Para a Cobrança Do Esporte Continua Zero A Zero Uma Falta Que Acordou Vai Acordando A Tocina Do Esporte Do O Lança Dentro Lançamento Na Bola Com Atangazinho Betão Na Sobra Demora Toca Vai Saindo A Tapeira Com André Chegou André O Grêmio Fez O Coque Ao Filho Que Complementou Na Ponta Nando Coque Atrás Acreditou No Lança Mas O Ailton Tenta Contudo O Atecimento Do Grêmio O Cláudio Duarte Colocou Dacir E Almir Dois André Dois Atecimento O Atecimento O Direito A Cobrança Mais Levantou O Assis O Cote De Cabeça De Márcio Alcântara E Tornando Não Alcançou Retomada De André Pelo Tipo Do Grêmio Armas Alcântara Bustendo Nando Nossa Mais Uma Vez Márcio Alcântara E Sobra De Ailton Ele Deixa Com A Irta E Sobra Vai Manchando Aí A Defeu Deixão Da Bola Com Rogério Marcação A Distância Do O Primeiro Que Barbosa Tocou Luiz Eduardo Ele Deixou Sola De Luiz Eduardo Daqui A Pouco A Modificação No Timo Do Grande E Agora Só O Spot Modificou Porque Joé Saiu Contundido Ainda No Primeiro lugar O André Que Entrou No Lugar De Olha O O Spock Edson Chegava Chega Também Luiz Eduardo Faz O Primeiro Corte De Pé Cento Segundo De Cabeça Chegou Fazendo Falta Jogador Do Spock Lopes José Biafim Baragal Em cima Do Lance Pingando A Falta Você Confere A Recepção Do Lens Chegou Tentando Alcançar A Bola Lopes Camisa Oito Só Que Fez Luiz Eduardo Um Poitinho Para Amado 15 Minutos Está Continhando Aí Segundo Tempo Spock Zero Grêmio Também Zero Olha o Grêmio Na cobrança Cuca De Primeira Só Cabeça Pela Ponta Direita Ele Pensou Também De Primeira Ela Fica Com A Irta Retribuindo Para A Irta Ali André André Retomando Barbosa Edwin Cega Cor Falta Aí Está O Jogador Barbosa E O Primeiro Cartão Amarelo Do Jogo Para O Edwin Você Confere A Jogada No Replay E O Rio De Volta O Rio Depois Certo Tempo Certo Caracal Marana Primeira Partida Contra Flamengo No Rio Cânico André Vai Atroximando Pelo Tito Esporte Como Corredor Marcos Início Tentou A Devolução Não Conseguiu A Retomada Do Rio Grande 70 Paulo Envílio Editou A Saída 70 39 89 A Globo Pega Para Valer Felinha Jamel Está Na Hora De Jamel Depois Da Cobrança Do Atendê So Lateral Do Elcio Cótico De Márcio Alcântara Tentativa Do André Chegou Tampão Lopes Para ajudar Ela fica De Graça No De Campo André Do Grande A 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 De A 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 Aí o 4 do Céu Santos, fica cortando quando eu sei o Céu Dinho, levantou o Barbosa, o Dinho furou de novo, aliás, agora foi o Luiz Aduardo, a Luiz Amedusa, eu tô pedindo perdão com o Dinho. Bora com o Mazaropi. Aí o cara, o André arrumou com estilo, fusilou, houve o toque do Lino, mas a recuperação aconteceu. Rogério abrindo pra Betão, lançou, apostou no Barbosa, ele corre atrás, deu o toquinho, vai até cruzar. Só que no meio do caminho ela bateu, Luiz Amedusa, era esse campeão. Mais um esse campeão pra cobrança do título histórico. Você consegue no replay. E os janeiros Ailton e Márcio dentro da área do Grêmio. E a preocupação que você viu de Mazaropi e Elton. Olha o Koukas, olha o André. Garoto de 21 anos. A segunda de novo, que é do centro do Grêmio. Ailton na cobrança. Bateu muito forte, Mazaropi. Estimulando firme, não, dando troco ao Mazaropi. Olha o Egídio. Tentou, a bola passou, mas ele ficou na obstrução do jogador Rogério, do time do esporte. Daqui a pouco a modificação no time do Grêmio. Mando toca a bola, recebe de volta, tentou, mas não deu. Termina apertando a Ilta. Termina salvo, tranquilo. Lançamento com um defeito, um defeito também na defesa do Grêmio. A falha do alfinete vai ter a direita. Esporte nasceu, lançamento pra Barbosa. Tentou de cabeça, passou da linha da bola. André bateu. E a partida foi dia a dia. Um pouco incrível que passou a defesa do Grêmio, ali o Lopes. Tentou o triplar fácil, perdeu. Nando. O toque muito bom para Paulo Egídio. Ele vai tentando chegar, chegando o primeiro, trabalhando o Mazzarotti. Você viu o toque aí, foi do Rafael, descendo a bola com o Betão. Mazzarotti está lá do outro lado, no outro gol. Rogério na meia-direita levanta. Luiz Eduardo chegou empurrando. Rogério na meia-direita levanta da pauta, cobrança contra o gol do Mazzarotti. É na intermedia de área. Aí o Mazzarotti. Banda o braço, atendendo o barreiro, o Mazzarotti. Aí você fica conferindo se pode cometer o toque de pautas do Grêmio 21. Só o Luiz Eduardo, exagerado da liga-direita, cometeu nove faltas. Olha a cobrança para o esporte. Ayrton recebeu de esquerda, bateu. Longe do gol de Mazzarotti, apenas um tiro de meta. Travados 20 minutos. O placar está aí para você conferir. Forte 0-0 também para o Grêmio, aqui na Ilha do Retiro. 89 a Globo, pega para valer. Lindeja é com a Chácer. Chácer é com a Jarelli. Subida de Ayrton, lançando a bola pelo time do esporte. Lopes Ayrton, ele já tocou para o André. Arrumou para Rogério. De primeira, Babosa chega, consegue botar a cabeça na bola. Olha o André, escorregou, escorregou também o Paulo Egídio. O Paulo Egídio, o Paulo Egídio recuperou a chácer. O Elcio tentou o Caio de Ayrton, só que o impedimento não aconteceu. A bola vai para a cabeça, o lateral. A bola está feita pelo time do esporte. Márcio Alcântara, Betão de volta. Só que a Barbosa tentou fugir pela meia. Tem o André. André tentava a finta e pisou na bola. Olha a falha do Grêmio. Bola de graça no pé do Betão, retorninha. André, novamente o Betão. Está imersivo o Betão. Passa para cima, desfio para o André. A marcação do André do Grêmio foi perfeito. Roupa a bola e o Lino vai tentando sair com o Grêmio para o ataque. Durando a bola. Ele dá o alfinete. Seguiu a obstrução, Júnior falou que não houve. No toque para o Barbosa, o bandeira tem que ir de novo. Há 28 mil, o jogador Barbosa estava tentando sair do indivíduo. Esporte espetacular amanhã, depois do Fantástico. 89 a Globo, chega para valer. Contato, que bom. Este é nosso canção. Vamos lá. Estou pegando aí o fígado do Grêmio. O fígado de Paulo Egídio. A ficha completa. Oca sentou. Ele foi derrubado, que deu a falta por as 100 quadras nos fracos de Mataroto. Você está vendo aí que fica assim, ele está por Paulo Egídio. Chamado susto, que deu na torcida. Betão. Toque a Rogério. Fechou a bola passar, ouve tempo de correr atrás. É a vez do Lopes tocar com o Ayrton, que é do lado esquerdo. Vai trabalhando na meia, boa finta para dentro. Passou do segundo. O Lopes consegue tocar a bola para o Márcio Alcântara. Bola tocada saindo para a cabeça lateral. O Grêmio que a Pouca estava estentando. Olha só o replay. Está valendo tudo aqui o silêncio. O Grêmio que a Pouca estava estentando dois jogadores. Daqui a pouco você vai ver o detalhe. Tem muitas jogadoras, olha só. Tem quatro agora. É que eu ponho quase todos estentando. Não, mas onde entraram o Almir, que estão entrentados. Entraram. O esporte vai tentando chegar. O toque de Betão que é na direita. É que são deslocadas. Deslocadas, despedindo o ponteiro. O lançamento todo cessado. Uma boca do gol. O esporte vai tentando chegar. O esporte vai tentando chegar. Muito grande. E o corte na hora do jogador mesmo. Aí, ó. Então você confere aí o replay. A bola jogada muito difícil para o goleiro. Essa corrida para trás. A bola vem e cai atrás das costas. É difícil. Olha o esporte. Aí, o torta, curtir uma mão. Cadê o gol? Está a pesca, Marrobaiano. Botou para a linha de fundo. Vai ser até o gol do copo em cima do outro. É, o esporte vai tentando tudo. O Grêmio, noção, ele é bom. Descer no estilo do esporte não consegue passar. É só através do estanteio. Essa bola alçada na área lá em cima. Para disputar na cabeça com a zaga do Grêmio. Aí é grande estante do tipo esporte. Porque noção está difícil. Aí a expectativa da cobrança de mais um estanteio. O Ayrton bateu. O Parófio conseguiu bater na defesa parcial. A bola fica para o esporte ainda com o Edson. Dolina, de terra à direita, ele levanta. Olha o Barbosa tentando, cabeceou, voltando. Olha a puxada para o gol. Por cima do gol. Para a linha de fundo. Um lance incrivelmente perigoso. Confira. Incrível. Outra vez, ó. Ganhou na cabeça o Barbosa. E na puxeta acontece um grande lance. Impressionante. Como falha a defesa do Grêmio. Outra vez, a gente recede sempre. Mas é impressionante, realmente. Noção, ela é muito boa. Se posiciona bem. Faz porque o ataque do esporte tem dificuldade parecida. Não sei de longe a distância. Mas no alto, ela é muito fraga. E olha os homens aí. São todos muito altos, hein. Até treinando a Brasília. Quase que o Marcos de Luiz se sopere. O esporte se defendendo com o Bertão. Fica forte. André. Segue tocar a bola. Vai embora o time do Grêmio. Piuca tentou, lançou Nando na direita. Acompanha aí, Nando. O Grosamento. Bora nos braços do Rafael. O esporte no contra-ataque, Edson tenta chegar. Vai chegar o primeiro Luiz Eduardo. Veja aí. Cheio de calma. Ele toca a bola. André domina. Ailton chega com tudo. Ele consegue botar a bola na direita. Alteneiro. Para todos os dois. Tentativa era para o Nando. O Ailton conseguiu terminar e vai recuando. Aqui é o goleiro Rafael. A intermediária, o Bertão. Não alcançou a bola ali no André. Vai escapando pela ponta, perigoso. Barbosa. O Lino chega por baixo, comete a falta. Joga a bola para longe, o Lino. Você viu a cabeça, o Lino, o árbitro chega lá perto dele. Jogadores seguindo calmo. O Lino, o Seteiro, 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 o Seteiro. O Seteiro, o Seteiro, o Seteiro, o Seteiro, o Seteiro, o Seteiro, o Seteiro. Aí o Mazaros. Levantando o braço. Fazendo o final para a formação de uma reira. Tomando posição, Bertão. Tocou, Bertão. Quase, quase acontece o contra. Bola para a linha de fogo, o Seteiro. Aí o Barbosa, no detalhe para você. Camisa 7 do time do Sport. Jogadores passando muito trabalho a defesa do Grêmio. Lá vem com o Branco. Levantou, tá o Ailton, conseguiu tocar de cabeça. E sobra um pouco, um pouco, é o melhor. Márcio Alcântara, Rogério está na cobertura, devolvendo a bola para o Márcio Alcântara, abriu na esquerda porque viu o Edson livre, agora já não está mais livre, o Alfinete encosta, botou no chão, vai tentando passar do Alfinete, ainda Edson, triplou, passou no meio de gol, a bola passando e ficou na falta, numa jogada característica do ponteiro Edson, é um ponteiro muito rápido. Confira de novo a jornada, o Alfinete, deu tudo no lance, Edson respeitando a sua segunda falta no jogo, ainda vem a sobrança, só que para a linha do fundo está apenas no chino do retorno, Falso Silva comandando um show de atrações, dominando o Faustão amanhã, uma e meia da tarde. 89, a Globo pega para valer. Tênis Pé Baruel, contra a cocheira frio e aquele mal cheiro da transpiração. E aí o Alfinete, recebe, agora recebe o comparte do Lopes, só que houve a falta do Lopes. Provação para o quinto do Sport, lá pelo lado direito, para o quinto do Virene, pelo lado direito, de atalho. No próximo sábado, o Sport Virene joga o Sport em Porto Alegre. Joga mais uma vez. Boa jogada, o Alfinete, ele vai dar de perna direita, fez um lançamento, olha o Nando, matou no peito, virou. Ela passa à direita do gol do Rafael da Pena, com o tiro do Neto. Está conferindo a jogada mais uma vez É, uma jogada de dia de fundo em cima do Grêmio, a primeira Uma boa jogada, mas na conclusão houve o erro E o detalhe é que aqueles jogadores, aqueles jogadores do Grêmio ainda continuam altercendo Quatro jogadores no acesse mesmo Robertão Domina, evita a saída, o toque, Barbosa tenta de calcanhar Cabeçada do Elcio, volta de Betão, André tocando a Barbosa No toque dele para a linha de fundo É mais um tiro de meta para a cobrança do goleiro Mazzarotti Enquanto isso, o técnico Nadeu Pinheiro já faz a segunda modificação Entra, o Ismael, qual é a orientação do técnico para o Ismael? Ah, então, muito a fim, então a gente está no gol Jogar no ataque, a orientação do técnico Nadeu Pinheiro repostando aí com o Ismael O Grêmio vai arrancando, tentando sair da defesa para o campo de ataque Abertura para ninguém do Grêmio Aí o Betão ganha a jogada, trabalha livre E agora o aquecimento do time do esporte, esse é o Ismael Entrar no lugar do Marcos Vinicius com o número 9 Que jogada, que jogada do Barbosa, hein? Está o André Marcos Vinicius virou o corpo, passou, vai encarando do trânsito no novo gol Jogou-se o Marcos Vinicius, o forte do Edinho Torcida, senhor, pedindo o fênalti Bola pela ponta direita, até então Você confere, o lance no replay E agora ao vivo o Grêmio vai tocando a bola, o Scott vai pressionando ainda Olha o Ayrton Para lá dos 30 minutos, Ayrton vem aproximando, o placar de 0 a 0 É o segundo tempo O Scott erra uma vez, o passe, Raul Aí o Grêmio comece dois erros seguidos É, o Grêmio não está sabendo usar essa vantagem O Scott erra, mas o Grêmio não consegue sair em velocidade e fazer o contra-ataque Estão precisando de defender, não quer arriscar muito o time do Grêmio Porque também não está bem para fazer o contra-ataque Aí o passe errado, o forte 39 e o Grêmio 21 E a primeira operação na equipe do Grêmio vai acontecer agora Vai entrar no Almir, está nível 16, no lugar do Assis, número 7 Enquanto isso o Sport está pronto para a cobrança da remessa lateral O Betão deixa a bola pela meia-direita Agora Rogério, está valendo nada isso aí Ele parou É só o Ismael que entrou no campo, o Marcos Vinícius saiu E o Aragão já não tinha autorizado a entrada do Ismael Agora sim, tudo ok Ele agora autoriza também a substituição do time do Grêmio Saiu a 5 com a 7 para entrar no Almir com a 16 Cobranja do Avelenço para o Betão Pela direita, tomando posição pelo time do Sport Aí saindo o Assis, se hoje não acertou Se confere, sai o Assis 7 na camisa, entra Almir com a 16 Ismael vai tentando o seu primeiro ataque Leva na linha de fundo Ele deu tudo para chegar na bola Não teve mais fôlego para o cruzamento Da apenas o 15 metros Foi o 89 e a Globo Pega para valer Finto filme Um mundo maravilhoso de cor Aí o goleiro Mazaroff Daqui a pouquinho da 5 com a 5 no Grêmio E o Sport vai trabalhando na ponta direita do Ismael O Betão O Sport aperto na área O jogador Barbosa foi Luiz Eduardo tocou para sair do canhão O escanteio do Sport Você confere 9 em 3 9 O interessante é que a bola bateu só no jogador do Sport Mesmo a posição da defesa que você está acostumado a ver aí O escanteio do Sport O Sport se deu 1 O Grêmio se deu 10 de escanteio Está saindo o mando com a 9 Para entrar no lugar 5 Autorizando o Aragão agora Goleada de escanteio E lá vai cobrança de escanteio Compatível de Entré no meio do caminho De sobra do trigo do Sport Na direita Entré acredita Domina Tentou botar noção Sentiu dificuldade Seguiu fazer o corte O Cuca está ajudando a sua defesa O lateral já é cobrado pelo time do Sport O Betão toca a bola Cuca vai dar rumo e corta O jogador Lopes Recebeu falta O árbitro José de Artes Aragão está apontando a isso Cobrança que leva perigo para o gol do Marmarotti Você acompanhando Alviza O segundo tempo do jogo O placar continua 0 a 0 O Sport do Grêmio fazendo a primeira partida Dessa fase final da Copa do Brasil Organizada a barreira Tomou uma larga distância E parte para a bola do Betão Levantou de balãozinho para a penetração Gairtel conseguiu fazer o corte ao filete Alcimente bateu de novo na bola Por último bateu o Ailton Agora vai sair Confira aí Na marca de 35 minutos Esse jogo no segundo tempo O placar está aí com 0 O Sport 0 para o Grêmio A bola se recuada até o goleiro Rafael do time do Sport Fechando com o quietão Novamente o Rafael Ele lança para Rogério Fouca chega na marcação Rogério dá o toque Ismael sentou Mas chega por trás O Elcio Bola batendo o jogador do Sport O lateral cobrado agora pelo Elcio Fica no meio do caminho No toque do Betão Mais um arremesso para o Grêmio Agora pelo lado esquerdo Ainda pelo lado esquerdo Um pouco mais na frente Veja isso aí é o Elcio Bola ficando do terreno Rogério desceu Passar O Cuca Coge atrás Vai passando do Cuca O Rogério A bola fica com o Lino Falhou o Rogério Só que vem Márcio Alcântara na cobertura Arruma com o Betão Por cobertura caiu André O Arthur sentava na marcação Retomada pelo Grêmio O Barro de Alcântara O Betão meteu entre as canetas do Lino Tentou enfeitar Cerveu para o Lino Mas recuperou imediatamente O Rogério O Rogério Subiu e cortou de cabeça A Dinho Ele deu a falta na meia direita Abraça para o fim do esporte O placar continua apontando 0 a 0 Vai o Barbosa Jurando a Dinho O detalhe para você O Betão ataca pelo fim do esporte Primeira chance o Barbosa já pegou com tudo Em cima do Edinho Vai dar uma desfabida ali dando a mão O Edinho não quer Você confere de novo o lance O Edinho fez mais uma cena O Barbosa realmente foi para fazer a falta Mas o Edinho muito experiente Malandro Colado Caiu para atrasar o jogo 0 a 0 favorece o Grêmio E o tempinho passou É crédito para o Grêmio O Grêmio vai tentando pelo lado direito O partido botou na frente Fez o lançamento Márcio Alcântara Tocou de qualquer jeito Para a Lino De fundo Aí eu estendei Pela direita A cobrança do time do Grêmio O placar continua 0 a 0 No próximo sábado O jogo será em Porto Alegre Olha o lançamento Rafael Cortou A cança valendo uma jada Já no Lava o lance O árbitro José de Aracis De Aracis Aragão O Último Homem Inocente Um filme inédito Hoje em Superfino Você vai conferindo a repetição Do lance O pessoal está tentando sair Para chegar no campo de ataque Toca a bola pelo meio André tentou fugir É falta 89 A Globo Pega para valer Só que ele não dominou O esporte deu 47 passos errados O Grêmio 27 O esporte já entrou no desespero Vai com tudo Mas não sabe como Teve grandes chances Por cima Lá na grande área Da pequena área E não teve um centroavante Para entrar Não teve um atacante Para ganhar na cabeça E se desesperou E o Grêmio na dele Só sai na boa Muito boa Muito boa Para sair o Grêmio Alegre passou Tendo o primeiro O Márcio chegou Ele pediu falta O árbitro falou Que não é 89 A Globo Pega para valer Consórcio Que tal Este é nosso Cáscaravel O espetão recebeu de volta O toque dele para o André Olha o Barbosa Tentou voltar a bola Não conseguiu Nós queremos o Senna Compate de 1 a 1 O esporte então Será campeão Vai um corpo além Se continuarem De 0 a 0 Aí o Márcio Domina Márcio Alcântara Lançamento pelo alto Tentando a esquerda Com o Edson Chegada de cabeça Do Alfinete Chegou com tudo Almir O que sobra O esporte aproveita Vai pela esquerda Lopes Lança Finete antecipa Corta Almir na sobra Bateu para cima Do Alfinete Bateu para cima do Lopes Lançando e curtinha Bola com o André Senta a culpa O corte perfeito De Ailton A sobra de Lino Daí dominando Pelo time do Grêmio Só um lançamento dele Na direita Para Almir Vai apostando Almir Perfeita a cobertura Do Lopes Domina inteiramente A jogada Vai vetuando Até Rafael Grande prêmio Da Péu De amanhã Às nove e meia Aqui na Globo Você acompanhou A Fórmula 1 Olha o teste É furigoso Cuca aproxima Tenta bater Contudo Fega Ailton É esse Tenteio Para a cobrança Do Sul do Grêmio Estamos pra lá Do tempo Normal do jogo No estádio Da Ilha do Retiro O placar Continua 0 a 0 46 Quase 47 Confira aí Olha a cobrança Do Paulo Egídio Rafael De Munheca Tocou mal O André Rafael Numa defesa Perigosa Num dupe Do André Bola Ficou quase Traindo Rafael Ele botou Para esse Canteio Você confere De novo O chute Chamada defesa De Piscina É o terceiro chute Que dá o Grêmio Em gol Contra Série Chute Esse esporte Lá vem a cobrança De Almir Pouco A tentativa Tchau 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 Obrigado.